Achei que tem negros subindo na escada ai, Tarant. Toma uma olhadinha. Caralho. Caralho. Cuidado. Entonou. Não dorme. Que foi? Não dorme. Eu vi. Tu parou de jogar. Caralho. Lá na escada deles, no canto direito. O Tarant foi bem nessa. Nunca matou tanta gente. Caralho. Perdão. Eu matei tanto negros na bazuca, que de quarto fiquei em primeira. O cara chegou lá, não deu pra ver. Tava na quina da parede, não deu pra ver. Tem gente ainda. Tem, tem lá na escada que o Tarant e o Lua tava. Eu acho que ele subiu lá. Achou, achou. Achou. Matou? Não. Qual é que eles acham a gente antes que a gente achar eles? Tá na escada? Ah, realmente? Tego. Boa, headshot. Nossa, mataram os dois. Tô descronizado, a equipe alpha. Tô descronizado. Hã? Tu bora? Alguém tava no frente velho. Dá uma olhadinha aí falco. Aí pra essa janela. Caramba! Lá no fim da rua eu acho. Caramba, ali cê pega falco. Ali cê pega falco. Lí do fundo. E a? Tá aí Da outra aí, ó E? Não Da outra janela lá do fundo Aí Um Koyer virando pra fora do mapa O que é esse cara? O que é esse fanatic? O que é o show on the road? O que é esse fanatic? O que é esse fanatic? Agora que eu vi, eu parei com esse fanatic O que é o cara, véi? O que é o cara, véi? O que é o cara, véi? Atirou Com certeza ele não tá de pistola, Koyer É, mas eu sou o matador de pistola, né, véi? Tá uma vida louca, véi É o Peter Coyote, véi Peter Coyote Peter Coyote Olha os caras zoando o moleque ali, véi Para, véi, seus BRBR Ó, o cara tá aqui atrás, véi Que no curto Está dando uma, dua, ato botando imponde aqui Ah ele tá fogre Nossa Amiga Ah Amiga Amiga deu mente tchau 啊 P maintenance Ih, tem outro Maurício who No final eu não consegui R hell Comparando o outro Quão Koi We out norte Norte do que oi Tomei Estão na rua, está na rua Rede cuidado Cara do capeta Muito alto do norte, olha o ping do cara, ele é do norte dos estados unidos Ah, ele é perto do New York Cadê o Fela, velho? Olha lá, a hora que ele passou, perdeu na mira Achou pela playlist, pô Não, cara, às vezes é difícil de achar pelo ping Porra, tá frio pra caralho, hein? Pois é Onde tá frio? Lá no cara? É, lá é primavera, né? Não, lá é primavera, não é? Não, lá é primavera, não tão frio, eu acho Lago Otário Lago Otário Lago Otário Lago Otário Por que esse mapa demora tanto? Lago Otário Ele perguntou por que, Léo? Não, ele não perguntou por que Ele perguntou sim Não, lê direito Agora não dá pra ler mais Por que esse mapa Leva tão Tanto tempo? Pra regenerar Tem que ter que dominar, pô Perguntou sim Lago Otário Mano, eu vou aparecer e esse cara vai matar Ele tá atrás do tanque ali, eu acho Mais ou menos aquele Caralho, o cara é muito camper, né? Meu Deus Aprendiz de mim Caralho Eu nunca camperei na minha vida, cara Que isso, velho? Alagama Do nada, velho A mira mudou, velho Contra-ataque, é fudeu Aí pega a pistola e se mata Lá lá Nossa, garoto Ainda bem que eu tava gravando isso, hein Eu também tô gravando Do nada, eu tava gravando ali, velho Gravou, é? É, você sempre ter gravado Nós temos o Charlie, boa trabalho Nossa, o cara é que eu tirotei aqui, hein?